Santa Adelaide Um santo e abençoado dia a todos do canal Sobre a intercessão de Santa Adelaide A Santa do Dia, 16 de dezembro Vamos conhecer a sua história e a oração? Adelaide nasceu em 1931 como princesa Filha de uma princesa da Suécia que era casada com o rei da Borgonha Hoje França Quando ela nas seis anos ficou órfão de paz A corte então acertou seu casamento com o rei da Itália chamado Lotário Os dois se casaram Porém três anos depois ela ficou viúva Pois seu marido foi morto defendendo o trono Mas este trono foi usurpado pelo inimigo com quem lutava O vizinho rei Berenjário Sem a proteção do marido a rainha Adelaide foi feita prisioneira Ela só recuperou a liberdade porque foi ajudada por amigos fiéis que sabiam de sua integridade Uma vez liberta ela foi para a Alemanha com a finalidade de pedir asilo e apoio ao imperador Otto Este além de acolê-la na corte decidiu casar-se com ela Fazendo com que ela se tornasse a famosa imperatriz Adelaide Como tal ela se destacou pela caridade, delicadeza e piedade Por isso passou a ser amada por todos os súditos Durante anos o casal viveu feliz e criaram seus filhos em paz Porém a tranquilidade acabou com a morte do imperador seu marido Seu filho Otto II assumiu o trono Este ouvia os conselhos da mãe e governava com caridade e ponderação Os problemas começaram quando seu filho se casou com uma princesa grega chamada Teofânia Esta não suportava a influência da sogra sobre o Otto II Por isso tentou até que conseguiu fazer o marido indispor-se com a mãe O grande argumento da Nora era que sua sogra gastava demais com obras de caridade E com doações a conventos e igrejas Por fim a Nora exigiu que o filho pusesse sua mãe para fora do Palácio Real Expulsa do reino comandado por seu filho Santa Adelaide buscou abrigo em Roma, dirigindo-se ao Papa Depois passou um tempo na França, na corte do rei da Borgonha, que era seu irmão Porém a dor pela ingratidão de seu filho a maltratava E piorou quando ela soube que o filho conduzia seu reinado baseado na injustiça, no luxo, na discórdia e na levendade Seguindo a má influência da esposa Nesse tempo, Dom Odilo, abade do mosteiro de Crani, acompanhou Santa Adelaide como diretor espiritual Por graças de Deus, o mesmo Dom Odilo começou também a orientar o filho da Santa Otto II Assim, depois de dois anos separado da mãe, o filho caiu em si Então, arrependido, ele convidou a mãe para ir ao palácio Adelaide aceitou e o filho lhe pediu perdão Adelaide teve a graça de reconciliar-se com seu filho e a paz retornou Entretanto, aconteceu que o imperador, filho de Santa Adelaide, faleceu logo depois de sua reconciliação com a mãe Quem deveria assumir era o filho do rei, Otto III Este, porém, era ainda uma criança Por isso, a mãe, a rainha Teofânia, assumiu E novamente a perseguição se voltou contra Santa Adelaide Teofânia estava decidida a matar a sogra Tal fato só não aconteceu porque Teofânia, que era odiada na corte, foi morta antes Assim, Santa Adelaide assumiu o trono como imperatriz por direito Santa Adelaide administrou o reino com retidão, justiça, piedade e solidariedade Levou para a corte real as duas filhas de Teofânia, sua grande inimiga E deu a elas a melhor educação, aliada à proteção e muito carinho O seu reinado uniu a administração justa e eficiente à caridade cristã Com isso, ela conseguiu levar fidelidade e felicidade e prosperidade ao povo E um grande tempo de paz para o país Nos últimos anos de sua vida, Santa Adelaide decidiu ir viver no Convento Beneditino de Céus Em Istambul, na Alsácia Este convento tinha sido fundado por ela mesma alguns anos antes Lá, ela encontrou repouso e descanso numa vida dedicada à oração Ali também ela veio a falecer, no alto de seus 86 anos de idade Era o dia 16 de dezembro de 999 Santa Adelaide, rougai por nós Amém Oração Façamos com grande fé a oração a Santa Adelaide Oremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Faça, Senhor Deus, nosso Pai Que aspiremos incansavelmente ao descanso que nos preparastes em vosso reino Dá-nos forças e inteligência nessa vida Para suportarmos as agruras que nos rodeiam Para promovermos o bem e a justiça e servirmos nossos irmãos Amém Santa Adelaide, intercedei por nós Amém